O evento da Sobrice de 2017 eu acredito que esteja sendo um sucesso. Nós temos um número recorde de pessoas participantes, de aulas e o assunto em si, na verdade, todo o apanhado científico do congresso está sendo muito bem feito, foi muito bem feito. Eu acredito que todos os palestrantes, inclusive todas as pessoas que estão participando aqui, gostaram muito, estão gostando muito do congresso. O que o senhor acha que foi a principal atração, o principal aprendizado desse congresso? A multidisciplinaridade. A Sobrice, a radiologia intervencionista, ela é uma especialidade que trata de muitas especialidades. Ela consegue ajudar, ela consegue fazer procedimentos em inúmeras especialidades. Então, nós conseguimos compilar vários especialistas e vários procedimentos de diversas especialidades, tentando melhorar cada vez mais a vida do paciente, tentando melhorar cada vez mais o tratamento dessas pessoas. Como o senhor disse, esse foi um dos eventos que teve maior recorde de público. O que o senhor acha da participação de jovens médicos que estavam aqui participando? Como é que o senhor vê isso? Isso é fundamental. A radiologia intervencionista é pouco conhecida, inclusive pela própria classe médica. Então, a participação de jovens médicos, inclusive de estudantes acadêmicos de medicina, é muito importante para eles conhecerem o que é especialidade, para saber o que se faz o radiologista intervencionista. E divulgar isso para a classe médica e para a classe em geral. Porque, além da classe médica, a própria população não conhece, não sabe o que é o radiologista intervencionista. Qual é a área de atuação, o que faz o radiologista intervencionista. Então, é fundamental a participação de jovens médicos que queiram entrar nesta seara da intervenção e também de estudantes que queiram desenvolver trabalhos nisso e que futuramente serão novos radiologistas intervencionistas. E, para o senhor, qual a importância da sobrice dentro desse universo médico? A sobrice, ela vem tentando, nos últimos anos, divulgar cada vez mais a especialidade. Tentar melhorar a qualidade de trabalho para os próprios sócios e divulgar mais a especialidade, não só entre a classe médica, como na população em geral. E, também, sempre melhorar cada vez mais a qualidade dos eventos científicos. O congresso da sobrice é considerado o maior congresso de intervenção do Brasil e, provavelmente, da América Latina. Então, esse é o objetivo da sobrice, tentar cada vez mais melhorar não só a qualidade de serviço, mas a parte científica do congresso, divulgar a especialidade, tentar melhorar cada vez mais a própria especialidade. E, também, sempre melhorar a especialidade. E, também!